Olá! Olha só quem apareceu! A Loura! Boa tarde, meus amores! Gente, fui recolher quase agora, claro, a coberta, como vocês viram, tá uma bagunça na minha cama ali. Gente, e essa tarde maravilhosa, e a Dona Angélica, como sempre, a Loura, se produziu toda. Mas, pra fazer o que? Pra ficar falando com vocês, falando o que? Os nomes de cada um de vocês. Gente, o meu caderno estava aqui quase agora, tá bom? Deixa eu ver onde que eu coloquei o meu caderninho. Eu comprei esse caderno, meus amores, pra estar marcando o nome de vocês, tá bom? Ixi, gente, eu perdi meu caderno. Cadê meu caderno? Gente, eu marquei, eu marquei, aliás, o nome de vocês, tá bom? De cada um de vocês. Vou estar procurando ele, na verdade, que eu já perdi. Oh, my God! Gente, só um pouquinho, que eu vou pegar o caderno. Achei! 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 Gente, olha só. Esse caderninho eu comprei, é novinho, em folha. Gente, esse caderno, com muito carinho, a Loura comprou. Vai estar falando, marcando, aliás, o nome de vocês aqui, tá bom? Gente, aqui tem o nome, quer dizer, alguns que eu consegui, na verdade, marcar, tá bom? Gente, se eu esquecer, perdoa, desculpa, mas eu estou fazendo isso com muito carinho, com muito carinho mesmo. O nome de vocês estão aqui, tá bom, gente? Alguns, claro, que eu não consegui todos, né? E vocês que realmente quiserem que a Loura fale o nome e a cidade também, tá bom, gente? Fale o nome e a cidade de onde vocês estão, onde vocês moram, claro, e o seu nome, que vai ser uma honra pra mim, com o maior prazer, com muita alegria, estar falando o nome de cada um de vocês. Gente, realmente eu comprei esse daqui, esse caderno, comprei lá no interior, pra estar realmente marcando o nominho de vocês, tá bom, gente? Com muito carinho mesmo, tá? Então, me perdoe se eu esquecer de alguns, mas todos que quiserem, realmente, vou estar marcando aqui e falando, na verdade, tá bom? Muito feliz, uma tarde de sol e a dona Angélica se arrumou toda essa. Coloquei, ó, coloquei, gente, coloquei até, ó, até o sapatinho, ó, tá vendo? Quer dizer, foi lá no interior que eu comprei, a dona Angélica comprou lá no interior, ó, o sapatinho, tá? Mas pra mim é muito gratificante, por quê, gente? Porque eu vou estar falando o nome de vocês, claro, e a cidade também, tá bom, gente? Por quê? Porque eu gosto, eu gosto, no meu ponto de vista, eu gosto de estar conversando com vocês, falando com vocês, tá bom, gente? Falando a sua cidade, falando onde você mora, tá bom, gente? Pra mim é maravilhoso, e junto com as minhas amigas, ó, tá bom? Então vamos lá, meus amores, é que aqui tem um tapete que tá muito chato, é que não dá pra mim ficar puxando a cadeira aqui, tá? Agora deixa eu realmente sentar e conversar com vocês, tá bom, gente? Então vamos lá, alguns nomes que a dona Angélica, a loira, marcou, tá? E uma tarde de muito calor, graças a Deus o sol apareceu, e quando o sol aparece a dona Angélica fica feliz. Gente, eu sou nordestina, nordestina é assim, quando tem uns, eu, no nordeste é sol o ano inteiro, então sol pra mim é vida, é alegria total, tá bom? Então vamos lá, deixa eu estar falando o nominho de vocês, o nome de vocês, tá bom? Então vamos lá, primeiro, é o Anderson Teixeira, o Anderson Teixeira é de Manaus Beijo Anderson Teixeira, de Manaus, beijo meu lindo, beijo da loira Gente, o Anderson Teixeira de Manaus, beijo O Raimundo, Adriano Raimundo, é de São Vicente Beijo Adriano Raimundo, beijo meu amor, é vizinho aqui, né? São Vicente Beijo Raimundo, Adriano Raimundo, de São Vicente O José Petrúcio, o José Petrúcio é de Campinas Beijo José, José, é de Campinas, tá? José Petrúcio, beijo José O Walter Soares, o Walter Soares, ele é de Montes Claros, mineiro Beijo a todos os mineiros, beijo Walter Soares O Sérgio, o Sérgio é de Santo André, beijo Sérgio O Fabiano Mota, só falou Fabiano Então, beijo Fabiano Mota Beijo Fabiano Mota, beijo meu lindo E o Bressan, o Bressan sempre comenta educadamente, tá bom? Beijo Bressan, muito obrigado pelos seus comentários Bonitos, sim, realmente Gente, não tão somente o Bressan, como o Rogério, tá? Rogério de Guarulhos O outro lá também, agora esqueci o nome dele O Ricardo, o Ricardo Lucas, de Berolizonte Lindos os comentários dele Então, beijo Bressan Beijo Ricardo Lucas Que você falou que ficou triste, que eu não comentei os seus comentários Então, estou falando agora O Ricardo Lucas, ele é de Belo Horizonte Beijo, meu lindo Muito obrigado pelos seus comentários Que você comenta educadíssimo Então, beijo Bressan Beijo Ricardo Lucas, de Belo Horizonte Beijo o Rogério, daí de São Paulo Beijo o Rogério, beijo o Ricardo Lucas Tá bom, gente? O MC, é MC Lei, ou Rap Né? Eu não sei da cidade onde você é Mas beijo também pra você, meu amor O Ari O Ari é de Caetano do Sul Beijo, Ari O Claudemiro é de Uberlândia Beijo, Claudemir, de Uberlândia Então, gente Esse MC, Lei, Rap Não falou de onde que você é Mas eu vejo os seus comentários também Fala que eu sou uma deusa Eu vejo, tá? Beijo, meu amor Muito obrigado pelos seus comentários também Tá bom? E o Edson Henrique Beijo, Edson Henrique Gente Esses daqui foram um pouquinho Que eu voltei do interior agora Então, foi alguns que eu consegui marcar aqui Mas vocês que quiserem realmente Um beijo da Dona Gélica A loira Fale a cidade Fale aonde você mora Que eu estarei falando o seu nome E a sua cidade E mandando um beijo Claro Com muito carinho Tá bom, gente? Beijo da loira Comprei realmente esse caderno aqui Tá bom? Vai estar marcando o nome de vocês Tá, gente? Então, cheguei quase agora do interior Claro Então, cheguei um pouco cansada Mas eu estou colocando tudo em ordem E se Deus quiser Vai estar aqui meu caderninho E vocês podem realmente Colocar aí a cidade E o seu nome Que a loira Vai estar claro falando O nome E a cidade De onde você mora Tá bom? Gente Beijo da loira Muito obrigado Pelos 80 mil Amigos e amigas No meu canal Tá bom? Fico muito feliz mesmo Tá aquela bagunça ali Porque eu fiz quase agora Os vídeos de maiô Biquíni Gente, primavera Tá chegando Verão também Então eu tô muito feliz O solzão chegando Gente Beijo no coração Muito feliz mesmo E muito obrigado Pelos comentários lindos Tá bom? Da loira E como sempre Eu me produzo Claro Eu fico Minha mente Me arrumo toda Pra ficar conversando com vocês E pra mim É uma honra Estar sempre bem arrumada E falando com vocês Tá? Então comente aí Fale o nome da cidade E o seu nome Que eu vou estar falando sim Com o maior prazer Beijo meus amores Até o próximo vídeo E tem novas novidades ali Maiô e biquíni Da loira Beijo meus amores E ó Caderno novo Coloca o seu nome Sua cidade Que eu vou estar falando Tá bom? Beijo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo E fala aí A cidade E o seu nome Tá bom? Beijo gente Fica com Deus Até o próximo vídeo Comprei com o maior carinho E vou estar falando sim Tá? Beijo E olha só Beijo meus amores Até o próximo vídeo Se Deus quiser